Boa tarde para a Mariana e meu nome é Ana e aquele ser lá é o Luigi e moramos e viajamos nesta auto caravana é uma auto caravana e estamos fazendo um tour pela Itália esse ano de 2022 e aí temos também esse canal que é Aventura da Arara de Meia se você ainda não é inscrito tem um sininho da cor dessa jaqueta que já está bem conhecida toca no sininho e bota todas e gaúcho na Europa e gaúcho na Europa também tem um canalzinho chegamos em Camaiori é uma asa e como eu já falei a gente só fica nas asas e passeia ao redor então agora vou mostrar a área de serviço de auto caravana de Camaiori é um estacionamento com carros e auto caravanas então agora nós vamos tem esse espaço tem no parque Fortnite explica bem bonitinho e mais adiante tem que que ele está apontando uma igrejinha uma igrejinha ele quer ir lá na igrejinha nem dá para ver eu não agora vou mostrar aí pessoal tem esse estacionamento é perto do cemitério para variar e aqui é o descarte camper service aqui é a água suja temos água e ali é a cocô a sanita aqui tem este buraco ali as tomada e ali uma torneira para lavar a sanita esta é a área de serviço de auto caravana de Camaiori então curta compartilhe para alguém que está vindo e quer saber com antecedência como é que é a área então o que mais que nós estamos nesse vídeo a falar e os horários aqui para auto caravana tem bastante espaço para parar na vaga dos carros é não tem uma vaga específica para auto caravana tem os carros junto de manhã observamos que aqui é bem movimentado com os carros agora depois das duas e meia depois do cafezinho da tarde observamos que tem umas vaguinhas sobrando é na sorte chegamos ontem pegamos uma vaguinha bem boa duas vagas duas vagas então chegamos aqui que hora mais ou menos cinco cinco horas é foi uma boa estrada de torreglia para cá foi ótimo ótimo nem conto então tá gps desce e curvas espero que agora tenha menos curvas daqui até Pompeia curta compartilhe e um joinha para cima até a próxima a стол o o o o o o o o o Ah!